E ae pessoal, aqui quem fala é o Oki, amea, 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 amea e estamos aqui de volta em Getchamp 2 Estamos aqui com alguns inscritos e uma galerinha aqui, vamos jogar só com o guerreiro do evento Então, apresente esse convidado E ae galera, meu nome é Vinicius Beleza, e beleza galera, e vamos aqui pra luta Pra quem não sabe, essas aqui são as guerreiras do evento que a gente vai estar ganhando essa semana e nas próximas E coxa vida, eu tenho uma par de gente aqui me adicionando no Skype Por causa que eu passei aqui no Skype aqui, pra alguns inscritos e o pessoal começou a divulgar meu Skype Tem que divulgar meus vídeos e ninguém quer, mas Skype que é bom Eita Ok, saiu daqui por causa que o Kako aqui tá querendo ferrar comigo Ainda bem que esse summon de ovelha não tem gosto de mana Se não, eu tô jogando a merda Tô largado pra caramba, velho Nossa, velho Já matei um aqui Eu não entendi muito qual é nesse movimento, mas Ele aparentemente fica no cajado pra ele evocar um raio Acho que eu morri Ah, não morri não ainda, tá gala Valeu, valeu, valeu Valeu, valeu, valeu Ah não Ah, isso não pode Tipo, ele sumou num raio laser Vamos, Doro Esse coelhinho não sabe jogar com a segreda não Não, não sabe Nossa Mano Você tem que admitir, mano Essa guerra aqui É muito louca Nossa, bem que dá pra você manter o golpe Será, mano? Dá Mantei aqui o golpe na cota, velho Fica apelando Dá pra tomar atrás, tá com pouquinha vida Não é nada O Caco é o maior AP, velho Ai, droga Falei o Caco, velho Esse cara aqui Não é jeito Ah O Caco, ele não sabe respeitar a batalha dos outros Vai, ó O Caco é o maior AP, velho Fica com a maior AP, velho O Caco é o maior AP, velho Não, não dá pra eu matar o Caco O cara voltou agora Todo mundo tá morto O cara voltou agora Vai, dá pra tu matar Não, ele dá muito calco Ui Ah, velho O caco, ele pula demais, velho Dá muita raiva dele Eu luto direto com esse caco Eu acho que esse Tem o cato e tem o caco O cato e o caco é a mesma conta É o mesmo, é o mesmo cara Só que ele fica jogando com várias contas fakes Sério? Aham O cara tem mais contas fakes do que dinheiro roubado da Petrobras Deixa eu ver Vamos pegar esses negros aí Me ajuda com o cato aqui, mano O resto O resto eu até mato rápido Mas o cato que é o mais chato Mais chato que ele fica dando conta sem parar, né, velho? Ui Quase que eu dou um fogo nele Ah, ele tá morrendo Ah, não Ele tá morrendo já Ah, não Tô ouvindo Pegou em mim, cara Pegou? Pegou e eu morri Peguei o caco Vai, mata ele Ui, merda Não precisa sair daqui Senão o caco Não vai me matar Matou Matou não, mano O cara tem umas 50 coragem Nossa, velho Ah, o cato é de hack Só pode Isso é louco Olha isso, mano Nossa, mano A física é sabonete do jogo Mano Caiu um tiro no ringue, mano Não O cato é muito hack, velho Isso é louco Vai, coelho Vai, coelho Nossa, mano Você errou esse spell, mano Caralho Não Você tá perdido do caralho Olha isso Não, mano Você realmente tem que pegar um spell no cato de frente Boa Ganha no cato É mais essa conta fake aí De espadinha mais feita aí Tipo, não tem nem 50 dessa conta no jogo, né Caralho Tá A gente tá ganhando isso por poucos pontos Mas a gente ainda tem que Mantor nosso time vivo Oh, tô me indo sozinho Não correu Eu joguei um pra fora, galera Ui, tem dois contra um aqui, Dani Um raio de boss aqui no cato Ah, droga Jogou em cima de mim Nossa, mano Fiz com essa bonnet do jogo aqui, não tá me ajudando, não Quem? Me ajuda aqui, o cara tá me focando Ele tá muito largado Ah, tem um Boa Ui Só vou Ai, fumo Que cara colocou, velho, na moral Eu tô com mais 50 cura dos vencedores, seu louco É quem fina É, mano, boa, pinguinha não Como é que é? Boa, pinguinha não Boa, ganhamos Caramba, meu, Kato erra Chato pra caramba pra matar Kato, se você tiver vendo esse vídeo, não é implicância não Pra é chato não, pra matar, mano Dê-se por satisfeito, você foi o mais chato de matar até agora Vou implementar a técnica, velho Vou implementar a técnica, eu tô feliz É mais difícil de matar no caso Né, velho Mano, Yoke, Yoke, eu já matei a duquesa, velho A duquesa não encheu tanto o saco pra morrer, não Mas o Kato Ele joga bem pra caramba, dona Mano Velho do céu, velho Eu quero morrer teu amigo Mano, você é louco, mano O Kato, o Kato realmente Bom, agora eu vou mostrar como que consegue essas gays Você quer me acompanhar? Vamos primeiro aqui na Praça Spin então Tá Vamos lá Vamos lá O cara tá me chamando pra ir pra sala dele Eu falei, ah não, eu tô gravando aqui Não, não Bom, a primeira gear que você vai conseguir É que com esse NPC aqui, que é o Noburu Ele vai oferecer uma gear por ovos de Páscoa Esse evento aqui de ovos de Páscoa Você vai ganhando ovos de Páscoa lutando Ou fazendo missão Ele perde 80 ovos de Páscoa E você vai ganhar o sexto de Páscoa Essa gear eu já mostrei ela antes no canal Ela simplesmente transforma o inimigo em ovo Outra coisa é aqui no mercado Onde você vai conseguir também missões Pra você ganhar o ovo mais fácil Você vai ganhar 10 ovos fazendo as missões Mas realmente não compensa tanto Aqui na Praça Spin Que realmente você vai faturar mesmo As boladas aqui do jogo Com essas duas NPCs A Sparks e a Vila Ó, aqui na Sparks Você vai conseguir esse cajado Que eu tenho agora Ele vai custar 200 ovos 200 ovos pra você comprar aqui Pra você trocar aqui Pela... Por esse cajado Que é o Summon de Ovelhas aqui Eu achei muito da hora esse cajado Porque tem que usar minha skin de Barbar Que é mais que combina mesmo com Essa gear Vamos lá na Lilo Depois você pode pegar essa gear aqui Que eu estou no caso Sim A segunda gear No caso Seria a da Lilo A Lilo É... Um NPC que foi adicionado Há pouco tempo no Get Mas ela some e aparece de vez em quando Que você trocando alguns itens Que você consegue frequentemente Você pode trocar aqui É... Por itens aleatórios Ele funcionaria com uma... Com uma... A Lilo que dá ou coisa do tipo Só que ela vai tirar os itens Em troca de favores E... Essa daqui é a segunda gear Que é... Essa espada Ela é uma espécie de esgrima Com Summon de Flores E... Meu... Ela é muito boa Muito show mesmo Essa gear Infelizmente... Ela é boa pra caramba Ela é boa pra caramba Pra combaios Hood dela Em especial São muito fodas E... Realmente compensa muito Essa gear Eu acho que eu vou querer mesmo ela Pra ficar pelando Outra gear aqui Que é só a gente consumo Não é essa Daqui que esse cara tem Mas... Infelizmente não tem nenhum maluque Por enquanto Digneta Dragão Por que os meus abandonastos? E... Beleza galera Essas daqui são as gears do evento É... Lembrando também Que você jogando aí Você tem chance também De dropar É... Crescentes Que são... O cash do jogo Você vai dropar de 10 em 10 E vai pra você pegar até 40 Por dia Se você tiver sorte É claro E... É as coisas normais A gear que eu consegui hoje A gear que eu consegui hoje Foi essa daqui Que é um cajado E eu também consegui Rodando na look Essa daqui Que é flores É... Flores de nique Que é uma coisa assim Que é... Eu chamo ela de Bubassauro Por causa que... Ela tem tudo que um Bubassauro tem O chicote de cipó Tem aqui as poros paralisantes Tem a terra toda E... Bom pessoal É isso É... Quem gostou do vídeo Dá um like Dá um favorito Se inscreve no canal Quem já não foi inscrito Compartilha nas redes sociais aí E... E aí cara Gostou de participar do vídeo? Adorei Então é isso Quer se despedir? Aham Falou aí galera Então é isso Ok falou Ok vazou E... Fui Tchau